bom olá pessoal bem vindos dan robson já deixa aquele like no vídeo não esquece de deixar o like no vídeo para deixar lá o nosso bebê tendo feliz e hoje vou falar um pouquinho como como eu consegui todas as efêmeras da tenet por enquanto todas é das que vem todas mesmo rapaz foi trabalhoso é bacana assim acho que tem umas três meio parecida mas eu confesso que estão bonitas rapaz ó tô vendo tô usando aqui uma escuro achei bacaninha aqui foi o último que eu peguei tá quem acompanhar vídeo ontem lá sempre que a gente fez ali várias tentativas é legal rapaz tá eu vou fazer aqui um tour pra vocês é quantos eu fiz com qual personagem foi tá seguinte vão lá fazer são sete efêmeras tá eu vou mostrar aqui pra vocês ó se vê aqui no codex tá e vão mostrar quantas tentativas eu fiz para conseguir todos efêmeras toque universo aqui outra imagem de parvos show rapaz uma duas espera aí que aqui vai ter que ser muito foram um dois três quatro cinco seis sete oito oito um dois três quatro cinco seis seis oito quarenta e oito é rapaz você vê que foi achou eu vou pegar a calculadora aqui só para ver a porcentagem tá de quanto vão lá seis vezes oito ok quarenta e oito vou dividir por sete efêmeras que a gente tem no jogo tá então a cada seis é a cada seis vírgula oito tá foram seis vírgula oito tentativas sete tentativas para cada para cada efêmeras tá seguinte o que eu sei como assim fêmea antes da seguinte ó eu vou ver aqui vou mostrar como convertido tá que são as últimas também não só aqui ó converti ela certo um lá rapidinho pra vocês também ó ó esse aqui tá essa fêmea aqui tá essa fêmea aqui eu fiz com quem com o cong certo ó bonitona né ó show o seguinte deixa eu só mostrar aqui vocês o que acontece gente quando você elimina quando vende a efêmera se você eliminar você pega a arma efêmera show ponto final quando você converte também não sei essa aqui mesmo eu vou convertir eu fiquei com a efêmera mas eu posso vender para alguém por platina esse personagem né que seria a irmã de pavos e vai abrir lá a negociação com algumas platinas e ele consegue ter essa efêmera também eu não perco a minha efêmera tá show aí é só se você converter você pode vender para outros player eu vou fazer aqui um um tourzinho no monitor 2 só pra gente ter aqui eu vou deixar o link pra vocês também aqui no vídeo tá pra gente saber o que que eu fui que eu fiz lembrando foram 48 tentativas para conseguir todas as efêmeras show seguinte gente a efêmera de impacto tá vendo eu fiz com o cong beleza a de fogo eu fiz com a ember tá a de gelo eu fiz com o congresso que eu fiz com o congresso foi com o revenante que eu tô dando agora que gelo e venante tá a elétrica eu fiz com o volt tá a toque físico a sarim a magnética eu fiz com foi com o a mesa com a mesa ea radiação eu fiz com o octávio beleza eu vou deixar o link nesse vídeo desse dessa página aqui para se quiser acompanhar até vocês terem a dúvida tá aqui fala um pouquinho inglês tá mas aqui fala um pouquinho sobre sobre as armas que vieram tênis tá legal gente essas armas aqui ó que eu fiz também é só pra gente aproveitar aqui no vídeo só tirar aqui do monitor 2 seguinte que eu fiz né então aqui assim no universo aqui tá então foram 48 irmã de pavos que eu fiz beleza tá consegui todas as efêmeras show só que além de conseguir todas as efêmeras aconteceu o seguinte também né porque você dropa a arma tá então foi só efêmeras eu consegui deixar todas as armas tênis de todas todas as minhas armas tênis eu vim aqui ó aqui pá todas são level 60 tá vendo aqui ó deixa um pouquinho tênis pra vocês verem ó tênis tá então ó uma duas três quatro primárias tá se eu clicar aqui ó tá vendo ó tudo tudo está com com 60% que eu tô fazendo eu tô deixando todas minhas armas tênis com um outro tipo de curte com radiação tá radiação e algumas aqui pra vocês verem ó o que acontece com radiação eu posso fazer radiação e magnetismo pra ter uma ideia tudo bem terrível mas aqui ó essa aqui essa minha aqui tá com três tipos de status tá vendo ó radiação gasoso magnetismo show né que eu tô fazendo eu vou fazer umas brincadeira aqui nas armas curvas vai ser outro elemento então vou deixar as armas tênis com esse elementos que eu quis tá é uma questão de gosto você pode tá fazendo com outros elementos também tá e aqui ó só mostrar pra vocês também ó as tênis tá as secundárias mesma coisa tá olá tudo com 60% tá vendo ó todas elas são tão no máximo tá então quer dizer fazendo dessa maneira aqui 48 imã de pavos eu consegui todas as efêmeras e deixei todas as armas que estão aqui a privada e secundária no level máximo show de bola agora vou mostrar aqui pra vocês uma outra coisinha aqui no monitor hoje calma que a gente vai voltar lá que interessante também pra você tá bom opa aqui tá então lembrando tá você fazendo com você cada personagem que pode até mudar tá eu só uma sugestão que eu fiz show de bola aqui tá então eu peguei essas armas aqui deixei tudo no level 60 tá as primárias secundárias agora falta fazer isso aqui tá vendo ó falta fazer isso aqui ó isso aqui já é para um outro vídeo tá essas armas não dropam aqui nessa maneira que tá fazendo com as irmã de pavos vai ser outro local bom agora vamos falar um pouquinho sobre sobre a a fusão de valência já fiz um vídeo sobre isso aqui as porcentagens ficar bonitinho pra vocês aqui também e aqui são as efêmeras tá olha lá bom impacto tá vendo essa efêmera do impacto bonitona né essa foi a última que eu tô usando agora com o revenante show tá vendo ó beleza temos aqui essa aqui achei muito bonitinha bonitinha também é de gelo não é de fogo de fogo de fogo é de fogo desculpa aquele fogo tá que tem aqui uma aura tal elas são semelhantes né ó tá é que aqui uma tem uma saia outra não tem a de gelo tá aqui beleza que eu fiz com o reverente acho que tem alguma coisa aqui tá beleza a elétrica essa elétrica aqui gente tá vendo que tem que tem um tipo um texto em volta aqui ó ele só parece que você tá parado tá quando você andando não fica esse movimento aqui essa achei muito bonita também a de tóxica que eu peguei com a sarim tá bom a magnética tá eu peguei a magnética não é magnética peguei com qual personagem deixa eu ver rapidinho aqui em cima que eu sempre esqueço magnética magnética eu peguei com o a mesa tá e vou mostrar vídeo que eu fiz todas elas também pra vocês é que é um pouco longo vídeo mas aí depois essa aqui achei muito legal também tá de baixo aqui ó a de ação show bom vamos lá eu vou tá mostrando que o que a vida de rapidinho que eu fiz eu não vou detalhar a vida mas vou sabe exatamente o que eu fiz tá vou tirar aqui do monitor e vamos aqui ó bom o da mas mostra build eu vou mostrar calma só um segundinho cadê aqui bom seguinte vamos pegar por pela primeira parte aqui ó tá a gente vai ficar posicionando um monitor o outro aqui só pra gente ter uma ideia plá 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 então vai aqui ó vamos lá para o monitor 2 tá eu fiz com o que impacto eu fiz com o eu fiz aqui com o poder o cong certo vou mostrar a vida do cong que eu fiz pera aí o cong vamos lá como é a vida do cong eu não vou detalhar a build gente tá mas eu vou mostrar vídeo para vocês tá o cong na verdade tá aqui sim eu tava até pronto o nosso cong você dá uma pausa no vídeo e você consegue copiar vídeo a vida tá aqui ó esse que é esse exclusivo fiz um vídeo sobre isso tá tá nosso cong tá aqui eu usei essa build tá que tem o gloom aqui depois dá uma pausa tá com essa build que eu fiz eu usei o que no cong eu usei essa build e usei também nele arca plasma tá mas pode botar arma também tá só é só pra mostrar o que o que foi que eu usei arca plasma show e aqui eu usei caratinos beleza tá aqui ó foi essa vídeo que eu fiz a caratinos show de bola vou voltar no monitor é assim rapidinho não vou aguentar detalhes depois você dá uma pausa porque senão o vídeo fica gigantesco bom bom aqui depois a de fogo eu usei a embe show foi embe que eu usei vou mostrar aqui ok aqui é um monte de obra aqui precisa pegar a tirar clicar no botãozinho acreditar que tal o outro foi com a embe vou mostrar qual foi o que eu usei com a mister embe embe tá aqui ó a embe eu usei a celtra e usei anu cor tá corrido gente mas vou passar rapidinho pra vocês tá nem coloquei nada aqui ó nem coloquei isso aqui também pode colocar se colocar esse aqui tá mas eu também só dando dano com ela mesmo tá aqui ó alcance dano tá porque bastante alcance dano beleza foi essa vida que eu usei para poder conseguir lá fazer porque assim lá a imani pavos tá sem matar 25 lá na hora que vai entrar com a chavezinha tem vídeo sobre isso aqui no meu canal assiste lá vou fazer um um carta do que eu usei aqui bom vou entrar no motor 2 de novo ah tá aí depois aqui com gelo aqui foi fácil rapaz o reverente foi muito fácil vou mostrar que vídeo que eu usei do revenante vamos lá revenante esse foi o mais fácil esse aqui ele mata sozinho tudo ali você não precisa nem se preocupar o reverente grande vamos tá tá bonitão né meu agora mais coelhinho deixa mais bonita agora é cadê tudo o reverente rs rs ele está aqui ó beleza a aqui só só o só ele só o útil dele aqui já mata beleza pum bateu tá essa que foi a mídia que eu usei tá você tem que colocar uma bolachinha de imana no chão tá gente para poder matar lá show de bola agora deixa eu trocar aqui vamos ver lá o outro elemento que eu usei bom beleza a elétrica eu usei o volt show vamos lá mostrar como foi o nosso volt beleza gastei eu gastei umas horinhas fazendo isso gente umas boas horinhas nosso volt cadê tu aqui nosso volt o volt você vai ter tranquilinha tá eu usei essa vida aqui ó a build de ainda não dps não foi isso que eu usei eu usei sobrevivência a nossa santuária eu usei essa vida aqui ó beleza foi essa que eu usei show dá pra melhorar mas foi essa que eu usei vamos lá o que eu usei para outra outra build aqui do outro a tóxica foi da sarim rapaz aqui é muito bom a sarim a sarim é a mesma de santuário tá isso é muito mais fácil ainda vamos lá sarim um pouco pra vocês tá alto vai ser da mesa eu só trocar aqui de novo aqui eu usei a melhor mesa show de bola foi com a mesa esse foi fácil também viu esse aqui foi baba tá vamos lá mostrar pra vocês a build da mesa que eu usei voltar aqui e assim o bom que você deixe todas as suas armas no máximo né foi mesa não mesa gente não esquece em mesa vamos lá ver a build que eu usei nela aqui e foi essa efêmera por particular ficou muito show meu essa efêmera aí ó legal né achei legal essa aqui a duração faz aqui ó tá vendo é tão tranquilinha tá vendo assim alcance e um pouquinho de força tá bom foi essa build que eu fiz e por último e não menos importante a de radiação vamos lá vamos voltar aqui tá vendo aqui ó de radiação eu fiz com o kitavia foi fácil o kitavia acho que é um dos mais fáceis que tem aí vamos lá mostrar como foi a última que foi com o kitavia o kitavia tem uma 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 efêmera nova que vai ser legal pra ela viu ó ok vamos lá o kitavia olha que bonitinha tá com a sainha foi tipo que foi legal nela que é essa daqui show e aqui aprimorar eu usei essa sub-base que eu nem fiz vídeo ainda sobre ela rapaz que tá forte depois eu faço vídeo sobre ela tá bom bom isso aqui foi pra gente quem quiser acompanhar aí deixa o like no vídeo tá então essa aqui foi rapidinho aqui só pra gente passar aqui né nosso monitor 2 aqui tá então isso aqui foi eu vou deixar o link desse vídeo aqui desse dessa página aqui pra cê tá acompanhando tá gente aí foi aqui nossas efêmeras já tem gostado tá do vídeo então a gente tem aqui uma duas três quatro cinco seis sete efêmeras então com 48 irmã de pavos peguei sete efêmeras deixei todas as armas no level máximo tá e agora vou partir pra farmar essas quatro armas aqui em outro local e é um outro vídeo falou deixa lá no vídeo até mais aqui no inscritivo tem um link daqui pra cê tá acompanhando aqui e se quiser tirar dúvida qual elemento tá bonitinho aqui falou até mais deixa o like no vídeo e lembrando temos live gente tá de segunda a sexta-feira na twitch e às vezes quando tá na cabeça a gente faz uma live também no youtube mas no youtube a gente vai fazer live sempre se for final de semana tá gente mas não é sempre e deixa o like gente até mais valeu isso vídeo ficou um pouco longo mas pelo menos espero que tenham uma tenda uma noção de como foi chamou farmá achei interessante tá mais fácil que as curvas então no próximo acontecer com a vez que a gente vai fazer as armas curvas mesmo esqueminha pôr tudo no 60 pegar todas as efêmeras isso vai ser longo rapaz falou gente até mais deixa o like no vídeo tchau